A cada dois minutos, cinco mulheres são agredidas no Brasil. Violência contra a mulher é crime. Denuncie. O Ministério Público quer ajudar você. Ligue 180. A Fundação Luzia Tejada apoia essa causa. Vamos conversar então com Walter Santos. Walter, o que vai ter para a Sacurizada que adora futebol nesse final de semana? É, Ronaldo. Boa tarde a todos. É um final de semana extremamente agitado. Uma semana cultural bastante intensa da Prefeitura de Tapes, em parceria com o Sesc. Primeiramente, no sábado, a partir das 10 horas da noite, tem mais uma etapa do projeto Tapes Verão Show. E vão vir comunicadores da Rádio 104 aqui para o centro a partir das 10 horas da noite. O Edson Polaco e também a turma da Elite DJs vão protagonizar um grande show na praça. E vai ser muito bacana. A gente tem uma grande expectativa. É aberta ao público. Vai ser a volta daquela nossa tradição do enterro de ossos. Para sacramentar e botar um ponto final neste Carnaval 2018, que foi tão comemorado pelo comércio. Que lotou hotéis, pousadas, campings, movimentou o nosso comércio. E que está sendo bem prestigiado por toda a população e também pelos setores econômicos aqui da cidade. Além disso, além disso, isso no sábado de noite. No domingo começa o Praiano, que é um campeonato de futebol de areia. É o Beach Soccer. Seis equipes, mais uma vez, confirmaram presença. E vai ser um evento que vai lotar a Pinvest. A prefeitura, neste momento, trabalha na recomposição da Arena Pinvest, que é a quadra de futebol de areia. Que vai ter um grande evento com o futebol do Sesc. A gente vai estar por lá também distribuindo prêmios, adesivos. E fazendo todo aquele agito que o pessoal já está habituado. O final de semana do Tapense, durante as férias, foi totalmente incrementado. Teve eventos em praticamente todo o final de semana. E isso foi muito bom para o comércio, muito bom para o Tapense. E claro, também para o turista, né, Ronaldo? Que acaba vindo para cá e sempre tem o que fazer com atividades sempre abertas ao público. E então estão convidados sábado e de noite. Tapes Verão Show com DJs da Rádio 104 e domingo. Campeonato de Futebol Praiano. E a gente espera toda a comunidade, os dois eventos abertos ao público e a entrada franca. Campeonato de Futebol Praiano.